Mauricião, o Rubão falou uma coisa que é verdade. Vitor Boff acabou virando assunto no mundo. É verdade? Não só Vitor Boff, como o Arnold Klessow to America acabou virando assunto no mundo. Vou colocar uma reportagem aqui pra vocês verem. Aliás, um comentário. Tem um cara que tem um podcast lá, que ele é bem polêmico, chama Nick Trigley Jr. Ele é ex-FBB Pro e tal, e ele tá falando de brasileiro pra caramba. Ele ama o Ramon, aliás. E ele foi o único cara que fez um review ruim da competição. Ele colocou que tinha sido uma vitória fácil de Rafael Brandão dentro da Pro League. Você tem que ver os comentários que tem embaixo. Você não assistiu o campeonato, você não sabe o que você tá falando. O Brandão quase perdeu. Os caras tão arrebentando com ele lá. Qual a sua visão? Você assistiu os dois? O quê? Prévios e finais? Prévios e finais. Eu transmiti pra Maçã Contest. E a sua visão em cima da competição? Cara. No geral, no todo. Não só Rafael Brandão. Também pode falar do Rafael Brandão e do Boff. Mas no visão geral, o que você achou? Eu achei o nível da Open muito bom do que eu ando vendo por aí em outros países, tá? Muito bom. Muito bom por uma única razão, cara. Cara, os nossos prós brasileiros são caras em construção. Então não são aqueles caras deformados, estourados, de ter empurrado massa muscular subitamente no corpo, com aquelas barrigas de grávida, sabe? Com aqueles músculos que não tem amarração no ventre muscular. Então a gente tem um show super estético. Cara, o Alan... Imagina o Alan com o tamanho. Meu Deus. Já pensou? Daquela altura, aquele shape? O Alan com 10 quilos a mais? Você já pensou? Você entendeu? Isso vai acontecer. Vai acontecer. Um Boff com mais tamanho. Então o show tava bonito, cara. Tinha estética. Tinha uma coisa. O Paraguai. Você viu o Paraguai? A maturidade daquele Paraguai? Fala seco, hein? Porra, o cara é seco. Se o cara tá com mais pump, tem um pouco mais de barriga muscular, de ventre muscular desenvolvido, porra, um puto atleta. E o africano que não subiu? Meu amigo. Que ele zerrou ela, que esqueceu o horário. Será que ele ficou perfeito na mansão Maromba? Porque ele tava na mansão Maromba, você viu? Ah, só zoando. Sério, ele tava na mansão Maromba. Perdeu a hora, né? Não, não, não. Na semana ele tava na mansão Maromba. Ah, tá. Fazendo card. Ô, Toguro. Porra, Toguro. Será que o Toguro levou ele pra balada e ele perdeu a hora, pai? Para o porro. Foi no projetinho, pai. Meu, bom pra caramba. Muito bom, cara. Muito bom. Quem é, Maurício? É o canal Marx, Marx, Masso. Mas eu não conheço. Uma vez mais, congratulations, vai para o Rafael Brandel. Ele é o seu 2020. Consegue fazer o segundo turnê, coach. Conseguiu. Tá dando parabéns para o Rafael Brandel. E não há nada que nós podemos fazer sobre isso. E eu não estou disputando isso. Em segundo lugar, o primeiro lugar é o Rubens. O Rubens vai passando o que ele vai falando. Segundo lugar. Abaixa. Vitor, tá alto. É, ele chamou você de Hugo Boss no momento. Já deu um apelido já pra você. Já deu um apelido chique. Eles deram tudo pela disputa. Foi muito perto a disputa. Olha esses dois caras. Mas, eu tenho que dizer. Esse cara, esse Vitor, um novo vendedor da cena. Ele pôs? Ah, Rafael Brandel. É, ele falou exatamente isso. Ele falou que sem dúvida todo mundo esperava que o Brandel vencesse. Mas esse cara, o Vitor, realmente chama a atenção. Ah, ele falou que facilmente o título podia ter sido do Vitor Boff. Sensacional. Ele falou que o Brandel, obviamente, é um cara que... É difícil de ser vencido. Mas que na visão dele, o Vitor Boff poderia ter ganho, com certeza. O Brandel é bom, ele é muito bom. Mas olhem pra esse estreante. É, ele viu que o Brandel tava muito melhor nas finais. Ele falou que, particularmente nessa pose, ele preferiu a sua pose. Olha o nível de vascularização, de condicionamento. É, tem uma... Pô, você imagina que tá uma bosta também, né? Ele tá pedindo desculpa pela imagem, ele fez o vídeo às pressas, foi o que ele encontrou. Mas, enfim, 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 o que é isso? Mas, enfim, enfim, o que é isso? É, o X-Frame, eu adoro para dizer que o Vitor poderia ter um ato contra o Rafael Brandel nos primeiros dois shots. Ele falou que o frame em X seu é muito mais vantajoso do que o do Brandel. É, mais uma vez, em mais uma pose, o Vitor muito perto do Brandel. Boa separação muscular. É, ele falou que ali era uma briga entre separação muscular e separação. muscular do Brandel com o condicionamento do Vitor Boffi. Então, isso é, claro, o screenshot. E, eu acho que eu poderia ter descizado. O Vitor está muito alto em um par de esses shots. E, você sabe o que? Isso não realmente afeta o Brandel para olhar mais curto. Olha o quadro no Rafael Brandel. É, aqui ele faz uma crítica válida, cara. Ele fala que... É, mesmo você sendo um cara... Segura um pouquinho, Maurício. É, mesmo você sendo um cara mais baixo, no posicionamento, você vê como o Brandão sentou mais. Isso fez com que o quadríceps e femoral dele ficassem mais evidenciados que o seu. Eu já vi que... Isso que eu ia falar, eu achei estranho nessa foto. Nessa foto, o meu posterior, eu não posei bem. E eu já ia falar assim, está estranha essa foto? Porque ele botou o Rafa na mesma altura do Boffi. O Boffi é mais baixo. Então, na verdade, não é que ele colocou. É a posicionamento do Rafa. O Rafa encaixou melhor a pose. Rafa flexionou o joelho da base. Ele posou melhor. Ele posou melhor. O Rafa posa muito bem. Bom, o vídeo é muito extenso. É, basicamente, cara. E é a opinião dele, né? É, a opinião dele, mas parece ser um cara super lúcido. Os comentários são extremamente técnicos. E ele, basicamente, está dando os méritos para o Brandão. Mas ele está chamando a atenção para o quanto você ameaçou ele. Inclusive, colocando você em algumas poses como favorito. Ele falou muito do seu framing X, que é algo importante para a categoria. E o que eu entendo disso, assim, independente da opinião dele? Eu entendo que é mais um atleta open brasileiro que aparece para o mundo. Exato. E aí é o esporte sendo valorizado. São pessoas sendo reconhecidas. Você, antes de subir no palco, você estava com quantos seguidores, Boffi? É que já próximo da competição, veio subindo umas 84 mil. Você saiu do palco com 100 praticamente. Então, isso daí... E vem de tudo quanto é lugar. Vem gringo, vem brasileiro. E teve atletas, atletas dos Estados Unidos que começaram a me seguir. Pensaram. Não me recordo do nome porque eu olhei pouco. O legal que vai acontecer é isso, cara. É a qualificação do que aconteceu com a sua conta agora. Porque agora você não é só seguido por pessoas que são fãs. Você está sendo seguido pelos seus adversários. Isso é legal. Muitos atletas ao redor do mundo, da categoria open. Passaram a seguir. Passaram a seguir. Ontem, nós fizemos aqui um podcast. Nós fizemos lá na feira. E assim, nós demos a nossa opinião técnica, tudo. E a grande verdade é o seguinte. Em nenhum momento, tá? Isso é muito importante. A gente contestou a vitória do Rafael. Ninguém contestou a vitória do Rafael. Não importa os motivos que ele conseguiu melhorar e trazer, ele melhorou, trouxe e fez a vitória. O que nós estamos mostrando é que hoje a categoria open ficou mais gostosa de assistir. Não existe essa hegemonia. E, acima de tudo, traz mais referências de atletas da categoria mais pesada para o mundo. E, em resumo, isso que acontece, o Brasil evolui mais um pouco no fisiculturismo. Não tenha dúvida. Então, ó, peraí. O Brasil não é um esporte. Vamos falar da categoria masculina. O Brasil não é um esporte de clássico physique e men's physique. Também tem open lá, tá? Tinha só o Rafael. Mas olha, você viu o que ele falou? Prestem atenção nesse cara. Ele falou assim. Ele rasga de elogios para o Rafa e fala assim, mas olha esse cara. Ele usou o termo newcomer, que é o cara que acabou de chegar. Entendeu? E isso é muito importante. Isso valoriza muito você. Porque dentro da Proliga, as pessoas sabem o quanto é difícil você galgar até chegar numa posição que você chegou, né? Então, porra, o cara é um estreante, cara, fazendo isso. Vice-capião. Vice-capião. Olha o que aconteceu com a men's physique do Brasil, depois que aqui, num palco brasileiro, o Vini venceu o Diogo e o Kaique. Cara, colocou, vamos trabalhar, galera. Vamos trabalhar. Entendeu? O cara era top 3 no Mister Olímpia, veio aqui e perdeu para um brasileiro que ninguém nem conhecia. Não, e o quanto movimentou a men's physique, quando o Kaique, assim, brasileiro, do nada, chegando lá na estreia, foi top 6. Exatamente. Exatamente. Acendeu uma luz ali, né? No fisiculturismo, na categoria men's. E aí, isso também é a mesma coisa. E porque é legal, vocês podem se preparar. Nós temos Exo e o Super Show em junho. Não duvidem, vem gringo aqui competir. Eu tenho certeza. Sabe por quê? Depois dessa repercussão inteira, eu falo assim, peraí, eu quero estar lá. Quero participar dessa festa. Porque quando repercute isso, os caras também mostram a plateia e o volume de pessoas e falam assim, eu quero competir para 10 mil pessoas. Eu quero competir, sei lá, quantas pessoas tinham 10, 15 mil pessoas, no mínimo. Eu quero competir para essas 10, 15 mil pessoas que estão ali. Eu quero ver. Porque são 10, 15 mil pessoas tirando foto minha, postando, e essas pessoas vão ser vistas por outras. Cara, eu vou multiplicar minha rede social. E os atletas americanos já entendem a necessidade disso. Sim, cara. Sim. Eles estão, na verdade, desesperados em saber por que isso está acontecendo aqui, por que está chegando neles, por que os fãs vão incomodá-los no bom sentido. Sejam educados sempre, tá, pessoal? Sejam educados. Sabe por quê? Porque é importante, cara, que o atleta brasileiro, ele seja visto por esses caras como um adversário apenas, não como um inimigo, né? Com carisma, né? Com carisma. Então, olha que interessante, cara. O Ruff, ele falou que ele estava muito incomodado com o que estava acontecendo nas mídias dele e ele só sossegou depois que ele viu o Ramon ir para a mídia social pedir para a galera segurar a onda. Ele falou assim, eu vi muito que o cara era um cara bom naquele momento. Eu falei assim, lógico que é, cara. Não tem a menor intenção. É que é fã. Ele falou assim, ah, não, não, eu sei, entendo como é que é. Então, é importante que a gente saiba como proceder com esses caras. Até porque, pô, são caras que a gente também pode gostar. Não, sim, sim. A gente também pode admirá-los. Mas é que a gente ainda tem um público do fisiculturismo que é muito jovem. E lá nos Estados Unidos, o público que curte o fisiculturismo é um pouco mais velho. Você percebeu? Sim, total. E aqui a gente tem uma inversão, né? A galera do fisiculturismo, a grande maioria, são mais jovens. É, tem razão. Que interessante isso, né, cara? Por quê? Porque aqui, os jovens veem esses atletas, por conta do YouTube e de todo o trabalho que tem feito, como uma inspiração e uma motivação para eles irem para a academia. Sim. Nos Estados Unidos, a pessoa que assiste é a pessoa que curte o esporte. A gente vai lá, por exemplo, quando você é atleta, você vai no mercado, o cara pede para tirar uma foto contigo. Pede, cara. Sem ter ideia de quem você é. É. Mas por quê? Porque ele curte o esporte. Aqui não. Aqui, o jovem, ele tem o atleta como inspiração para a academia. Para ele chegar lá na academia e enfrentar. Sim. Caramba, que susto que eu tomei. Deu em você, morretor? Deu. Deu. Parecia alguém cortando uma faca no meu pescoço. Alguém caindo, sei lá. Foi mal. Que susto. O que era isso, Maurício? Foi mal. Foi mal. Foi mal. Foi mal. Foi mal. Foi mal. Que susto que eu tomei, cara. O Palumbo também falou do... Dave Palumbo. Esse aí catapulta você para o mundo inteiro. O que ele falou, Maurício? Um dos principais comentaristas de fisicoturismo mundial. Falou sobre o árbitro. Sobre o campeonato, é. E ele falou muito bem no BOF aqui no meio também. Falou bem também no BOF? Alguém tinha dito para a gente que o David Palumbo tinha falado do... Acho que foi o Kaique. O Kaique lá embaixo falou para mim. Que o David Palumbo tinha falado do evento. Tinha falado do que aconteceu. E é que, na verdade, é um pró-debute, né, cara? Acho que o Nick deve falar dele hoje também, né? Com certeza. O Nick vai falar, com certeza. É um pró-debute. E assim, cara, é um pró-debute com um vice-campeonato. O Rafael estreou em sétimo lugar. Estreou em sétimo, né? De um Olímpia. Que já foi ótimo. O cara que já está na Olímpia. E sendo que o Brandão já é um atleta campeão na liga profissional. Ele já tem a vaga no Olímpia. Agora imagina se o Boff ganha e tem dois brasileiros logo na estreia. Porque nunca teve um Open, né? Nunca teve um. Nunca teve um. Nunca teve. Imagina se tem dois. A gente teve só o Luiz Otávio. Luiz Otávio, mas não dá nem para contar. Um que se classificou, estou falando. Que foi lá e ganhou um show profissional. Vale lembrar isso. Ele não tinha vencido um show para se classificar. Ele foi convidado, né? É. É diferente. Foi convidado e ficou nas últimas posições. Penúltimo. Penúltimo. É, penúltimo. Agora é diferente. E eu acredito. Porque ainda nós temos grandes nomes. A gente tem o Iram Martins ainda. Sim, cara. Tem o Vitor Boff. O Vitor Boff está com sangue no olho. Talvez tenhamos dois brasileiros na estreia do Brasileiro em Olímpia por vitória. Talvez, Julião. Não, talvez porque você não competiu. Porque você não competiu, cara. Com certeza, né, Boff? Com certeza. Então bora. Bora fazer acontecer. Muito bom. Essa foi fera. Eu gostei. Gostei, Boff. Gostei. Boff está imponente, cara. Isso aí. Imponente. A versão 2.0 do Boff está demais. A versão 2022, caraca. Atualizada. A versão 2022 atualizada. Caramba. Brincadeira. A versão 2022 atualizada. A versão 2022 atualizada. Obrigado.